Fala nação celeste, bora que bora aqui do nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia te atualizando sobre as últimas e principais formações do Maior de Minas. Vamos lá nação, tá aí já a capa de mais um vídeo notícia. Dia de jogo, né? À noite o Cruzeiro enfrentando no Mineirão a equipe do Fluminense. É expectativa aí para um público entre 30 a 35 mil torcedores. E como eu já trouxe no meu vídeo de ontem à noite, né? O Cruzeiro aí que vai ter com certeza a volta de alguns atletas que fizeram falta na partida contra a equipe do Vasco. Ao mesmo tempo que também volta a ter novos desfalques. Mas eu abordei no vídeo de ontem à noite e está fixado na descrição do nosso vídeo as informações que ontem trouxemos para vocês. Aqui nação, bora abordar sobre o Matos está afim de contratar. De repente, imaginando ali a dificuldade com o Mina, que a gente já mencionou aqui recentemente, né? Que esfriou demais. Talvez com alguma dificuldade para trazer um outro zagueiro. O Matos está de olho nesse daqui, que talvez você pela foto já tenha identificado. Caso não, já já falaremos o nome, tá? Bora falar também sobre o Bruno Henrique. Segundo, rapaziada, a mídia lá do Rio, o Cruzeiro também estaria interessado no jogador. Vou trazer para você a informação direto da fonte, tá bom? E bora falar sobre o Fluminense. Temos boas notícias, tá? Grandes informações a respeito do nosso adversário de Logo Mais, que tem uma enxurrada de desfalque. E aí não tem como a gente pensar diferente, né? O Cruzeiro vai enfrentar um Fluminense bem enfraquecido comparado ao que poderia ser a Vera. Mas é óbvio, todo cuidado é pouco. Independente de qualquer coisa, vai ser um jogo muito complicado. Bom, vamos abordar isso. Outras informações eu só peço para você, encarecidamente, a partir desse momento, Nação Celeste, deixar aquele likezão que ajuda demais aqui no nosso canal. Bora se inscrever, comentar e compartilhar também o nosso conteúdo, que ajuda por demais. Vamos lá, primeira notícia, primeira informação que envolve em nação. É o zagueiro Kaká. Segundo o central do Timão, perfil aí que dispensa comentários, né? Um dos mais relevantes quando envolve notícias do Corinthians, o zagueiro Kaká, titular atualmente, né? Da equipe paulista, despertou o interesse do Cruzeiro. Tem uma matéria aqui, eu não vou ler para vocês, não tem necessidade, mas eu já li para vocês aqui, ó. Se eu clicar aqui, vou abrir uma matéria, né? Só que é o seguinte, é basicamente a matéria, ela traz a informação de que o Matos estaria interessado nessa contratação, né? O Matos já teria procurado o atleta, parece que tem ali uma relação próxima dos dois, via Atlético-Paranaense, né? O Kaká estava recentemente no Atlético-Paranaense, eles trabalharam juntos lá. E por conta disso, o Matos teria esse interesse de levar o Kaká para o Cruzeiro. Só que hoje o Kaká é titular do Corinthians, né? Tudo bem que o Félix Torres não está por lá, Gustavo Henrique caiu um pouco de produção, quase não saiu. Mas hoje o Kaká é titular, e não discute isso. Então não seria algo muito fácil na sessão. O Márcio já tinha tentado levar o Kaká para o Vasco, quando ele estava lá, não conseguiu, agora vai tentar levar para o Cruzeiro. Você gosta desse nome, na sessão? Deixa a sua opinião. Pensando, né, rapaziada, naquele zagueiro para chegar e ser titular, eu acho que o Kaká não é esse nome, né? Gosto do Kaká, acho que para compor o elenco ali, brigar por titularidade é um bom nome. Mas quando você está pensando no Mina durante semanas, e aí esfria, e você vem com o Kaká, eu acho que caiu um bocado, até porque hoje a nossa dupla de zaga, Zé Ivaldo e João Marcelo, está bem estabelecido. Então tem que chegar realmente alguém bem fora da curva, na minha modesta opinião. Na sessão, bora falar aqui agora do Fluminense, que está com uma situação, rapaziada, no mínimo, delicada. O Cruzeiro está cheio de desfalques, né? A gente sabe, a gente sofreu para caramba contra o Vasco, vai sofrer menos contra o Fluminense, mas vai sofrer. Agora, o Fluminense, rapaziada, vamos pegar aqui a informação de ontem, né, que a gente vai replicar para você, de ontem para hoje, que tem novidades nessa manhã para replicar para vocês a respeito de desfalques. O Fluminense viajou para BH com Marcelo, fora, Felipe Melo, fora, Keno, fora, Isaac, fora, John Arias, fora, Guga, fora, André, fora, Lele, fora, e o Fábio também não viajou com a delegação na terça-feira, ontem, tá? A informação é que o Fábio, ele é dúvida, né? Ele era dúvida, vocês já vão entender, por conta de mal-estar, né? A chamada caganeira, não viajou com a delegação. O Cano, ele embarcou mancando e é dúvida, então pode chegar a... poderia chegar a 10 desfalques, tá? Então, assim, rapaziada, vou repetir. Marcelo, Felipe Melo, Keno, Isaac, é... Marcelo, Felipe Melo, Keno, Isaac, Arias, Manuel, Guga, André, Lele, Fábio, e aí poderia ter o Cano, tá? O Cano é dúvida, chegou mancando, pode ser que jogue, se não jogar, vai entrar o John Kennedy no seu lugar. O Fábio não viajou, mas a informação que chegou nessa manhã de quarta, tá até aqui no Diário Celeste, é de que após não viajar com o elenco, Fábio chegou em BH para o jogo contra o Cruzeiro, a matéria ainda fala que o goleiro é dúvida, né? Pro jogo, mas eu discordo. Se ele não tivesse condição, ele não viajaria, e é um mal-estar, então ali, é algum remedinho, enfim, deve ter resolvido isso daí, e se ele viajou é porque ele deve jogar, senão ele nem iria pra BH, na minha opinião, tá? Então tira o Fábio dessa lista aí, que ele estava incluso ontem à noite, terça-feira, hoje de manhã, na minha opinião, porque não faz sentido o cara viajar pra não jogar, enfim, eu imagino que ele vai pro jogo, tá? Então assim, rapaziada, é muito desfalque, um provável Fluminense, só pra vocês terem noção, conta com Felipe Alves no gol, caso o Fábio não jogue mais, eu repito, deve ser o Fábio, tá? Samuel Xavier, Thiago Santos, Marlon e Diogo Barbosa, uma linha defensiva bem modificada, Martinelli, Alexander e Renato Augusto no meio, com Marquinhos, Douglas Costa e o Cano, se o Cano não puder jogar porque chegou mancando, joga o John Kennedy, então é o Fluminense, né? Bem, mas bem modificado, beleza? Pra finalizarmos aqui na ação o nosso vídeo, o nosso conteúdo, eu quero trazer uma informação do Rio de Janeiro, tá? Vamos dar mérito a quem tem que dar mérito aqui, de um canal gigantesco do Flamengo, do jornalista Luiz Antônio. E aí, rapaziada, eles nessas últimas horas fizeram uma live, e aí eles trouxeram uma informação exclusiva, a respeito do Bruno Henrique, porque eles estavam falando sobre a procura, né? Do Cruzeiro no Gabigol, que já é público, e aí os caras trouxeram uma informação complementar, colocando o Bruno Henrique também como interessado, como interesse do Cruzeiro, Bora ouvir? Tá aqui? Eu vou dar play, deixa eu só tirar minha câmera na frente, né? Senão você não vai ver a rapaziada. Então, enquanto eu ajusto, bora ouvir aí o que disse o pessoal. É, rapaziada, então, tá aí, ó, colocar aí a informação aí que chegou aí, tá? Sobre a questão do Bruno Henrique, o dono lá do Cruzeiro ligou para o Landim, perguntou sobre a situação do Gabigol, tem interesse sim no Gabigol, se o Flamengo negociaria, mas também perguntou sobre Bruno Henrique, e aí, caso o Robinho, até na madrugada, trouxe essa informação que o Braz estava muito preocupado com a situação do Bruno Henrique, e agora, casou, até mandei aqui para ele aqui, ele, o Castanha lá, a gente tá sempre nessa parceria aí, mandei lá no grupo, falei aí, tá explicada a preocupação que o Braz estava tendo, então, Bruno Henrique, coloca aí a informação que a gente tá trazendo para vocês aí, a primeira mão aí, não vi ninguém falando sobre isso, Bruno Henrique, tá? O Pedro Loureço, aí, dono do Cruzeiro, perguntou o Landim aí, sobre a situação do Bruno Henrique, se o Flamengo teria interesse na negociação. Tá aí, nação, então a informação, tá, do pessoal, é, um pessoal que tem uma fonte, né, bem, bem considerável dentro do Flamengo, é, eu assim, pessoal, para poder contextualizar, eu sou meio fominha, tá, em termos de consumir conteúdo de futebol, então, eu acompanho vários canais, fora os canais do Cruzeiro, é, além de gostar de futebol, de uma maneira geral, também, eu gosto de acompanhar, principalmente, por exemplo, Cruzeiro tá enfrentando o Fluminense hoje, eu gosto de acompanhar os canais do Fluminense, para ver o que eles falam da partida, o que eles falam a respeito do Cruzeiro, isso pode gerar até conteúdo aqui para vocês, e, e esse pessoal, eu já acompanho há algum tempo, eles já cravaram algumas informações em primeira mão, então, é um pessoal que é bem informado, tá, o canal deles são gigantes, é, no YouTube, é, e não à toa, tá bom, então, assim, é uma informação que vem lá do Rio de Janeiro, dessa rapaziada aí, principalmente, né, é, do Luiz Antônio, tem que ser mencionado aqui, né, dá nome aos bois, vamos ver, rapaziada, com certeza, se, mesmo que tenha o interesse do Cruzeiro, com certeza, é algo bem brionário, é bem inicial, não tem nada, é, avançado, nada do tipo, é apenas um interesse, e, não deve ser fácil, porque o Bruno Henrique, se eu não me engano, ele renovou o contrato com o Flamengo, ano passado, assim, para ganhar muita grana, então, com o contrato mais longo, com certeza, não seria muito fácil, não, de convencer o jogador e o Flamengo, de tirar ele de lá, é, de uma das negociações mais difíceis aí, sem sombra de dúvidas, hoje, que o Cruzeiro, se quiser encarar no futebol brasileiro, teria pela frente, mas, comenta, você acha que seria uma boa o Bruno Henrique no Cruzeiro, encaixaria aí, junto com o Matheus Pereira, junto com as contratações que já foram anunciadas, o que vocês acham? Chegou até aqui, likezão maroto, a gente volta a qualquer momento, te atualizando sobre mais ímpos, a partir daqui, eu só posso desejar uma ótima continuação de dia, de semana, fiquem na paz do nosso Senhor, até a próxima, Nação Celeste, eu fui, tchau!